Direito Autoral, o que é e como é feita a arrecadação de direitos no Brasil? A posição dos músicos e o controle sobre a execução das composições. A liberdade de associação, a internet e a defesa do direito autoral. RBS Entrevista, terça, depois do Jornal da Globo. Oferecimento Evidência e Tamanhos Grandes, Cozinha sob Medida Ebony Arte e Churrascaria Galpão Crioulo.